Eu sou o Luan e hoje eu estou querendo jogar aqui, baixou um jogo aqui, os Litter. E agora eu vou ver se eu sou um bosta nesse jogo mesmo. Eu vou ver se vocês vão gostar, se vocês gostaram, deixem uma voadora no like e vai ajudar muito. E se gostarem, falem aí nos comentários se quiserem mais. Eu vou botar esse canal aqui, vai ser só de games e eu vou ver se eu baixo vários jogos para nós ver. Beleza? Então vamos para o jogo. Aí galera, comecei. Eu vou perder logo, né? Olha, olha, vai morrer. Morreu, vai morrer. Na verdade, eu vou morrer, né? Eu vou ver se eu consigo, né? Mas vai ser foda eu gravando aqui mais os meus amigos que... Eu acho que dois vídeos eu vou fazer e vou postar no meu canal. Então se inscreve aí, viu? Por favor, vai ajudar muito o meu nosso canal. Que não é só meu, é nosso. Então vai, eu vou... Eu acho que hoje eu estou me arrumando para ir para o aniversário. E eu estou bem atrasado. Olha a hora. Cinco horas, a gente tem que estar lá cinco horas. Então, as minhas primas estão se arrumando e a gente vai já já. E aí, por enquanto disso, eu estou gravando aqui para vocês. Eu vou pelo menos... Eu acho que eu vou pelo menos gravar uns dois vídeos por dia. Para nós jogar várias coisas. Eu tinha o Asphalt 8. Só que no meu celular tem pouca memória para ele. Não, não deu. Vai ser para a próxima. Mas... Está bugado. Nossa, mano, está bugado. Viu aí, né, galera? Está bugado. Eu sou um bosta nesse jogo. E deu por mim. Discover the Incredible World. Eu vou ver se eu consigo baixar. E se eu conseguir, vai dar muito certo. Eu estou aqui na minha casa, mas... Hoje, eu vou gravar em uma rua Sidney e o Luiz, meu amigo. Aí, eu vou começar a jogar Minecraft para vocês. Minecraft é gravar vídeo. Eu tenho 0.15. Se gostarem, eu vou postar hoje ainda mesmo, eu acho. Se eu postar, eu... Vocês vão ver. Mas vai ser legal por caramba. Eu acho que esse vídeo vai ser pequeno demais. Porque ainda estou atrasado. Eu resolvi logo fazer esse vídeo. Para mim, pelo menos, né? Eu já tinha um vídeo. Esse é o meu segundo vídeo que eu faço. Mas... É legal fazer vídeo. Eu sempre quis ter um canal de... Um canal de games e ter um canal no YouTube. Para se divertir. Sempre quis isso. Sempre que conheceu o Edu Koff. O Edu Aruan. O Portuga. É assim mesmo. Mas... Eles moram em Londrina. Eu moro em Fortaleza. Meu Deus. É, galera. Mas... Eu acho que... Eu vou logo, né? Só que não agora. Deixa minhas primas se arrumarem. Que vai ser melhor. Então... Vamos ver aí se hoje ainda vai ter vídeo. Se tiver, eu vou fazer... Um vídeo de Minecraft. Aí vai ser legal para nós ver. E também... Se vocês gostarem... Falem aí no comentário. Para ver se vocês querem mais. Se você quiser... Deixa um like. Se inscreve aí no meu canal. E... Muito melhor para vocês. Que... Hoje... É o meu melhor dia... Da minha vida. Esse é o meu segundo dia. O meu segundo... Vídeo... Que eu faço. Mas... Pode olhar aí... Que... Dois vídeos vão sair no mesmo dia, eu acho. Se sair... Eu falo para vocês. Então... Olha como eu estou gigante. Muito não, mas... Vai matar, matar, matar. É... Minha voz é escrota. Minha voz é muito escrota, velho. Nossa. 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 Sou craque. Sou craque. Sou craque. Sou craque. Sou craque. Sou craque, mano. Cê é louco, mano. Olha isso. O cara queria me fechar ali. Vocês viram. E eu... Desviei. Mas eu... Tô aqui jogando contra o... O jogo mesmo. Tô online. Mas... Na próxima vez, se vocês quiserem, eu vou... Eu vou gravar mais e vai ser... No... Beleza? Então... O vídeo vai ficando por aqui. Deixe seu like. E... Se inscreva aí no meu... Nosso canal. E... Falou! Tchau! Tchau! E... Obrigado.